Oi, minha gente! Simbora pra mais um vídeo aqui no canal, começando com vocês agora por volta de 11h30 da manhã. Por que só agora, Jéssica? Por que, gente? Meu computador pifou e só agora o rapaz saiu daqui de casa. Só agora não, já tem um tempinho, né? Só que aí eu fui tomar banho, fui lavar cabelo, fui me ajeitar, passar um negócio na minha cara aqui pra ficar menos, vai, digamos que 2% a menos da minha olheira. Fui enrolando, enrolando, enrolando e aí agora que eu tô começando esse vídeo com vocês. Mas, gente, eu vou começar esse vídeo com vocês falando que eu preciso muito da ajuda de vocês pra eu decidir o que eu faço nessa sala. Deixa eu virar a câmera pra vocês entenderem o que eu tô falando. Quando a gente mudou pra cá, quando eu mudei pra esse apartamento, essa parede aqui era marrom e ela tava bem manchada, então, de qualquer forma, a gente faria alguma coisa nessa parede. E quando a gente veio pra cá, essas texturas, assim, na parede, tava super em alta, ó, olhando assim, parece até que é gesso, mas, gente, não é gesso. Isso daqui, ó, é um plástico, né? Um PVC que aplicou na parede, aí colou. Ela tem aquelas fitinhas 3M atrás e aí foi colando, 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 colando e virou esta parede aqui. Só que, gente, eu confesso que eu já tô bem cansada dela. A gente senta aqui, ó, vou sentar aqui com vocês pra vocês terem noção. É feio, gente? Não, não tô falando que é feio, tá? Mas é muito cansativo. A minha guirlanda caiu da porta, vou ter que dar um jeito de colar lá fora o ganchinho. É muito cansativo essa parede. Sem contar que, assim, eu tenho rinite. E a semana que eu fico sem passar pano nessa parede todinha, eu espirro a semana inteira e eu já não tô mais aguentando essa parede, gente. Então, assim, eu quero muito dica de vocês, ajuda de vocês. Ontem eu comentei lá no Insta, algumas meninas estão me mandando várias diquinhas lá e do que que eu posso fazer nessa parede. Só que, assim, ó, vou vir aqui do corredor pra vocês entenderem também. Essa parede, ela é enorme, tá vendo, ó? Ela é bem grande. Eu não sei quantos metros tem aqui, acho que uns... Sei lá, uns 4, 5 metros, não faço a mínima ideia. Então, assim, é uma parede que chama muita atenção. Talvez eu tenha errado em colocar esse negócio nessa parede. Podia ter colocado só nessa daqui, que ficaria menos cansativo. E agora eu quero tirar, quero arrancar. Vocês não têm noção. Por mim, eu arrancava agora isso daqui na unha, no dente, de qualquer jeito. Aí já me passou pela cabeça cimento queimado, igual eu fiz aqui, ó, na cozinha. Que, por sinal, eu gosto bastante. Aliás, eu preciso refazer aqui, porque o look tem mania, gente, de lamber a parede. E aí vai ficando tudo escuro. Aqui, ó, alguém passou alguma coisa aqui, arrancou, tá vendo? Então tá bem feinho. Aí vai sujando também, né? Aqui em casa tem criança, somos 4 pessoas. E vai ficando feio. Então já tá na hora de fazer a manutenção. Aí eu pensei em fazer aqui também. Só que aí eu fico pensando, pô, mas aí a casa inteira de cimento queimado, não sei se ficaria legal. Já me fala aí o que vocês acham, se não tem nada a ver isso aí que eu tô falando. Se fica legal na sala, fica legal na cozinha também. Então, me deixem dicas. Vira a câmera pra vocês não ficarem vendo só a parede branca, né? Aí algumas seguidoras tão me falando assim, Jé, por que você não faz painel tipo ripado? Aí eu fiquei olhando várias ideias ontem na internet. Entrei no Pinterest, entrei em vários lugares, Google, tudo que vocês possam imaginar. E aí eu achei legal a ideia. Só que como eu falei, essa parede aqui é muito grande. Gente, vai me dar um trabalho absurdo. Porque eu não vou contratar ninguém pra fazer, até mesmo porque eu tô agora impossibilitada neste momento, né menina? O que eu inventar, quem vai fazer sou eu. Aliás, nós. Porque quando eu for fazer, eu vou gravar tudo pra vocês. Então já se preparem aí. Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. Cimento queimado. Painel ripado. Muitas meninas me deram ideia de fazer um efeito marmorizado na parede. Mas, como eu falei, essa parede aqui é uma parede muito grande. E eu acho que com o tempo eu também vou cansar, assim como eu cansei desse trem ali. Porque, gente, se vocês forem olhar, não é feio, tá? Todo mundo que chega aqui pergunta, Nossa, que bonita, que diferente essa parede. Mas, gente, sério, eu já enjoei. Eu tô de saco cheio dessa parede. É igual eu falei, por mim eu arrancava no dente. Agora, nesse exato momento. Eu quero algo mais clean. Eu sinto que isso aqui já tá ultrapassado. Com todo respeito pra quem ainda tem. E gosta. Isso é uma questão de gosto. Eu tô falando o meu. Eu sou uma pessoa que eu enjoo muito, gente, das coisas. Se eu pudesse, eu mudava até a pia de lugar. Sabe? Passava um mês, mudava a pia. Ah, passava outro mês, mudava o cômodo de lugar. Eu sou assim. E aí, eu quero algo que seja clean, sabe? Que seja neutro, que não canse. Então, o que que eu imaginei? Então, vamos lá. Primeira ideia. Tudo aqui com cimento queimado. Segunda ideia. Daqui até aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Esse trequinho aqui da... Esse... sei lá quantos centímetros de TV. Até aqui, ó. Essa marca aqui, tá? Daqui, ó. Exatamente daqui pra cá, eu faria o painel ripado. Aí, eu vou fazer com PVC, comprar papel adesivo, colocar no fundo, depois colocar... Fazer o painel. E daqui pra cá, ou tudo branquinho, ou cimento queimado. Igual uma foto que uma seguidora me mandou. Vou ir colocando pra vocês aí. E é isso. Aí, eu tô pensando nisso. Ou então, gente, se nada disso der certo, eu vou lixar e vou pintar de branco, ou num cinzinha bem clarinho. Bem neutro, bem clean, sabe? Porque eu não aguento mais. E outra coisa. Esse é parador. Mas isso aqui, a gente vai dar um jeito agora. Porque vocês estão vendo? Eu já falei dele pra vocês várias vezes. Vocês estão vendo que essa porta aqui, cedeu? Aqui embaixo, ele fez uma barriga, ó. Porque é muita coisa aqui dentro, é muito pesado. Isso aqui foi bem baratinho, né? Então, o negócio tá capengando. E isso aqui, ó. Quando eu sento aqui do sofá, que eu olho pra cá e vejo isso aqui, me dá um ciricutico na alma. Vocês não têm ideia. Então, sim, gente. Se eu vou arrancar tudo daqui de dentro, onde eu vou enfiar? Não sei. É bom porque aí eu já faço a limpa também. Porque final do ano, pede limpa, né? A gente gosta de arrancar tudo e jogar embora. Mandar pra quem tem que mandar. Se tiver que fazer alguma doação, faz. E aí, aqui, assim, ó. Esse armarinho é um armarinho onde eu não ponho a minha mão. Porque quem põe mesa é Marcelo e Murilo, certo? Sendo assim, eu nem vejo como que tá isso daqui. Aí, quando foi no sábado... Foi no sábado? Não sei lá. Um dia do final de semana. Eu fui colocar a mesa. Foi no sábado que o Marcelo desceu pra pegar uma parmegiana e eu fui arrumar a mesa. Quando eu abri isso aqui, gente, quase que infarto. Eles não dobram. Eles socam as coisas aqui. O Marcelo fala que é o Murilo. O Murilo fala que é o Marcelo. Quem que vai descobrir? Eu é que não vou. Vou mostrar pra vocês a real situação que tá isso aqui. Olha isso, gente. Será que eu quase enfartei quando eu vi isso aqui? Quase enfartei. Aqui tá uma bagunça. Tem coisa que nem serve mais, assim, pra gente. Sabe? Que tá feio. Tá manchado. Tá desbotado. Então, a gente aproveita agora essa época e já faz esse desentralho aqui. Vou tirar tudo daqui. Vou ver o que que vai ficar. O que que não vai ficar. O que... Enfim. E vou desmontar essa bancada aqui e vou botar no lixo. É isso. Gente, vou colocar vocês aqui em cima da mesa e vou ir tirando essas tranqueiraiadas que tá aqui, que eu só nem sei mais o que que tem aqui. E aí a gente vai decidir o que que fica, o que que não fica, o que que vai pro lixo, o que que vai pra doação. E depois eu vou desmontar isso aqui. Quero só ver a cara do Marcelo quando ele chegar aqui e ver que... Isso aqui não existe mais. Porque se isso aqui tá aqui até hoje, é por causa dele. Que ele fala, vai por aonde essas coisas? Deixa aí, depois a gente compra outro. Aí não compra nunca. Então é melhor eu destruir tudo e aí a gente compra outro, entendeu? Menina do céu, só restou uma toalha dobrada, né? Deus me defenda. Essa caixinha aqui são uns xicrinhas. Era da minha sogra. E aí quando ela faleceu, o Marcelo pegou esse joguinho dela porque ela morria de amor nisso daqui. E aí a gente guardou. Olha só, bem retrô, né? Não é uma gracinha? Vamos lá daqui, gente. É o cantinho dos bagulhos, sabe? Olha a situação. Bom, móvel vazio. Agora eu vou começar a desmontar e eu vou tirar esses preguinhos aqui, colocando dentro de uma canequinha. pra depois não machucar ninguém, né? E quando o Marcelo chegar, a gente vai ter que sair na rua pra caçar uma caçamba. Caçar é uma caçamba, entendeu? Aqui perto de casa, a gente tem um lugar que é pra você jogar esse tipo de coisa e ir embora. Só que eu acho que o Marcelo vai chegar depois desse horário. Então assim, gente, olha. Ele está em uma ótima qualidade que vocês virão a facilidade que eu tirei, né? Gente, agora... Estou fazendo o quê? Estou tentando tirar sem estragar. Porque eu lembrei... Só não faço a mínima ideia como é que... Ah, acho que tem que desrosquear aqui, né? Eu acho que é. Eu estou tentando tirar sem estragar. Porque eu lembrei que tem um senhor que vem aqui no condomínio sempre pra buscar recicláveis. Ele pega essas coisinhas assim, sabe? E aí eu estou tentando pegar o contato dele no grupo aqui do condomínio pra ver se eu falo com ele antes. Pra ver se ele quer. Porque se ele quiser, eu tiro tudo certinho e ele leva pro cantinho dele. Se ele não quiser, eu cato e levo pra onde tem que desovar isso aqui. Olha, gente. Isso aqui tá pra baixo. Eu tava tentando não queimar, né? Eu tô tentando não queimar. Pronto! Deu certo! Desmontei tudo. Agora é guardar os parafusos. Até eu conseguir o contato do senhorzinho. Eu vou pegar saco de lixo e vou colocar tudo de pezinho assim, as coisinhas, sabe? Pra não arranhar, não machucar, não quebrar. E aí eu vou deixar ali fora até alguém me responder, né? Ou melhor, até o Marcelo chegar. Porque mesmo se o rapaz não quiser, vai ficar aqui fora. Que aí o Marcelo, quando chegar, me ajuda. E aí a gente sai em busca de alguma caçamba por aqui. Deixei tudo aqui no cantinho, ó. Coloquei as coisas na sacolinha. O pé, os parafusos. Tirei as dobradiças, sabe? Pra não ficar raspando ali em outro lugar. E aí acabar meio que arranhando. E eu tô toda descabelada, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou aspirar. Vou colocar essas coisas aqui. Tudo ali em cima do sofá. Porque aí depois eu vou dobrando. Eu vou vendo o que que tá limpo, o que que tá sujo. Porque eu já vi que tem coisa suja ali também. Vou vendo o que que vai ficar, o que que vai embora. E vou limpar. Vou aproveitar pra limpar, aspirar toda a sala. Arrumar aqui, organizar. Pra gente ver como que vai ficar. Eu tô achando, gente, que eu vou colocar essa mesa encostada ali na parede. E as cadeiras, enfim, não sei ainda. Vamos ver como é que vai ficar. Só sei que já já a Alexa me avisa que eu preciso descer pra pegar a Lorena. Falei que ia pôr do sofá. Vou pôr aqui no puff. Ai! Vou pôr aqui no puff mesmo. Minha gente, é o seguinte. Dei uma pausa aqui. Porque Murilo chegou da escola, a Lorena chegou da escola. Olha lá. Cadê a menina? Tava aqui agora. Tá bom. Voltou. Voltou. Olha lá. Aí a gente aproveitou pra almoçar. Todo mundo de buchinho cheio. Agora dá uma lezeira, né? Ai, gente. Acho que eu vou tomar um cafezinho pra dar uma coragem. Essas coisinhas aqui, ó, que eu deixava em cima da bancada, eu vou ajeitar ali em cima. Vou limpar aqui, aspirar, arrumar a plantinha ali no canto. Vamos ver como é que vai ficar. Tô empolgada pra ver essa sala toda arrumadinha. Tô empolgada pra ver essa sala toda. Tô empolgada pra ver essa sala toda. Gente, limpei já aqui tudo o chão. Limpei a mesa. E coloquei assim. Claro, né, gente? Pra cá ainda tá um terror. Mas eu coloquei assim só pra ter uma ideia de como ficou. E eu posso falar, eu amei. Quem não vai gostar muito é o Marcelo. Porque ele vai falar, como que a gente assiste televisão? Televisão assiste no sofá. Olha o espaço que ficou aqui. Não, ficou muito maravilhoso. Aí agora arrumar ali fora também. Por enquanto ainda não sei onde que eu vou colocar esses vasos. Vou ver. O meu bambu da sorte eu amo. Essa aqui eu preciso limpar ela. Esqueci o nome dessa planta. Ai, calma aí. Vou arrumar tudo aqui a sala correndo e já mostro pra vocês como que vai ficar. Arrumar essa bagunça. Agora eu vou separar ali o que fica e o que não fica. Eu vou separar ali o que fica. Eu vou separar ali o que fica. Minha gente, finalmente terminei. Passei pano em tudo aqui. Olha o meu tapetinho aqui que anda. Arrumei também aqui a cozinha tudinho. Só não tirei as panelas dali de cima do fogão. Porque já já é hora de arrumar janta. E aí, ó. Ai, ficou tão gostosinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui da porta a vista ficou assim. O sofá. Antes a mesa ficava centralizada aqui, né? E aqui, nesse cantinho, era o aparador. Aí eu deixei tudo isso aqui livre. Coloquei a planta aqui no canto. Olha só como ficou espaçoso. Vamos ver se a gente vai se adaptar? Porque, ó. Aqui fica a caminha do look. E querendo ou não, fica complicado, né? Pra entrar. Tudo bem que quando a gente estiver comendo dá pra afastar, assim, a cadeira. E aí, a gente fica mais à vontade. Mas vamos ver como é que vai ficar. Aí, aqui, olhando daqui do corredor da cozinha, ficou assim. A luminária ali ficou aconchegante. Gostei. Ó. Daqui. E daí, ficou espaçoso. Ótimo aqui pra andar, pra vir pra sacada, ó. Tchararãs. Daqui da sacada. Virando pra cá. Tudo arrumadinho. Limpinho, gostosinho. Tá assim. Eu gostei. Ai, eu não tava mais aguentando, gente. Não tava mais aguentando aquele buffet. Ele tava com uma barriga embaixo. Ih, era só coisa que não prestava ali dentro. Joguei a maioria fora. Separei um monte de coisa pra minha irmã. Coisinha que tá bem boa, sabe? Separei tudo pra ela. Vocês viram que eu limpei aqui a parede, tudinho. Só limpei essa parte aqui. Pra cá eu não limpei, não. Que em breve, se Deus quiser, essa parede aqui vai mudar. E aí, ficou assim. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Eu gostei desse espaço aqui. Aí agora, tô com essa cara de cansada aqui. Porque é puxado, né, gente? A gente acha que uma coisinha assim, ó. Que é uma coisinha assim. Mas quando você começa a mexer, começa a aparecer coisa do além. E aí, eu só terminei agora, ó. Agora são seis horas da tarde. O que eu vou fazer? Vou tomar um café. Vou fazer rapidinho aqui um café. E vou começar a editar esse vídeo. Eu tô toda descabelada. O vídeo de hoje, acredito eu, que vai ser um pouquinho mais curtinho. Mas é por um bom motivo, né, gente? Pra vocês poderem ter esse vídeo hoje. Porque se eu continuar gravando com vocês, aí eu não vou conseguir editar esse vídeo pra hoje. Fiz umas comprinhas com a Vivi. Ai, tô ansiosa. Acho que hoje ela não consegue me trazer. Então, acredito que até amanhã chega. Se chegar entre hoje e amanhã, vocês vão ver no próximo vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Não esquece de curtir, se inscreve. Já fica esperto no próximo vídeo, tá bom? Pra vocês não perderem nada. Beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau.